Música 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 Quando a África e a América do Sul estavam para se separar há 120 milhões de anos, o Oceano Atlântico começou a se formar e com ele o petróleo da camada pré-sal. As fendas geradas com a divisão dos dois continentes acumulavam água do oceano, que ao passar para o estado de vapor, deixava camadas de evaporito sobre as rochas, o que é popularmente conhecido como sal. Graças à exposição a altas temperaturas, a matéria orgânica abaixo da camada de sal se transformou em combustível fóssil, ou seja, em petróleo. Em novembro de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta da primeira reserva de petróleo que mais tarde seria anunciada como parte das jazidas da camada pré-sal. As gigantescas reservas têm potencial para transformar o cenário social e econômico do Brasil. O multiponto de hoje discute a perspectiva para a exploração do pré-sal e os impactos para o desenvolvimento do país. O pré-sal, como ele fica abaixo da camada sedimentar, que hoje em dia é utilizada na exploração do petróleo, ele tem mais uma camada de sal, que são os chamados evaporitos. Então é mais uma camada com propriedades reológicas, propriedades plásticas, funciona quase como se fosse uma borracha, que está apertando de um lado e ele salta para o outro. O pré-sal é um conjunto de rochas formadas entre 140 e 80 milhões de anos atrás, que foi formado no processo de separação da América do Sul e da África. É um conjunto de rochas com grande quantidade de matéria orgânica, formado pela sedimentação de matéria orgânica misturada com sedimentos minerais, que formou um tipo de rocha que é chamada rocha geradora, é a rocha onde se forma o petróleo. Portanto, a camada onde tem o petróleo é uma camada pré-sal, porque ela é mais antiga que essa camada de sal, e ela se formou tanto do lado sul-americano, vamos assim, como do lado africano. É uma jazida muito grande, que foi descoberto recente, e para começar a ser explorado efetivamente vai demorar de 3 a 5 anos, que é o prazo que precisa para fazer o mapeamento da jazida, do que ela é composta, se essa riqueza é contínua, não é contínua, se ela, quanto consegue produzir cada poço por dia, cada dia. Esse mapeamento leva de 3 a 5 anos. Só depois disso é que vai ser começar a explorar efetivamente. Há mais dificuldade devido a estar encamada abaixo, depois devido a característica do material que é diferente, depois disso ainda tem a dificuldade que a rocha que tem lá embaixo, é uma rocha calcária, que não se sabe ainda as características dessa rocha, como é que é a distribuição, que isso aí só com maior número de furos, maior número de pesquisa, vão saber como é esse depósito. Para isso é preciso concluir o processo exploratório, fazer mais de 100 furos para determinar a configuração geofísica desses reservatórios e quantificar se temos 30 bilhões de barris que já estão confirmados, 100 bilhões de barris que são esperados ou até mesmo 300. Isso é uma coisa essencial, preliminar, para saber qual é a quantidade e em quantos anos a gente pretende produzir esse petróleo, vinculado à necessidade de gerar recursos para fazer os investimentos na área de modernização e mudança do país. Com grandes reservas de petróleo, até agora a gente só encontrou aqui, a Petrobras está procurando elementos ou indícios de petróleo abaixo do sal em outras regiões da América do Sul, inclusive mais no litoral brasileiro, obviamente. Alguma coisa já foi identificada na Bahia, mas é possível encontrar pontos com petróleo abaixo da camada de sal em vários outros lugares do litoral da América do Sul, até lá nas Malvinas, talvez até lá na Antártida. É uma jazida muito grande, 90 bilhões de barris, que é o valor conservador que a gente está adotando, com os 14 bilhões que o Brasil tem hoje, leva a 104 bilhões de barris de reserva. Isso torna o Brasil a quarta reserva mundial de petróleo, atrás da Arábia Saudita, Irã e Iraque, na frente do Kuwait, na frente dos Emirados Árabes, muito na frente de Venezuela, México e companhia. A sociedade tem visto, a partir da divulgação de alguns elementos dados por parte da imprensa, principalmente por parte dos políticos brasileiros, como uma oportunidade de um grande chiquinho branco. que uma cidade tem sido замечada. Obrigado.